E aí mano, tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Tranquilo? Espero que sim, comenta comigo tá tudo bem, graças a Deus E mano, eu só tô passando rapidão no começo desse vídeo pra avisar que eu vou tá postando alguns vídeos aqui de novo Graças a Deus, eu acho que vou conseguir dar uma normalizada, fazer algumas coisas O vídeo é simples, tá ligado mano? Porém, é de coração Tamo junto, então se você gostou já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos lá na rede social rapidão Já cola lá, já compartilha, vamos lá dar uma assistida Esse vídeo aqui mano, espero que vocês gostem, é com o meu amigo Luca aí Tamo junto Luca, é nóis, valeu Meu, meu caratinho Bicho Maria, já comecei com, batendo a cara na porta Tava jogando aqueles Steamcraft lá, sei lá, o que que é o nome daquele jogo lá Cara, tu tava me ligando Ele é tipo, eita porra Ele é tipo um, um Miniscraft, tá ligado? Uhum Misturado com um PUBG Yes, com Fortnite E Fortnite Isso Tudo ao mesmo tempo, em um lugar só Nossa Mano, eu não achei uma arma, velho E você acha que eu achei? Tá de sacanagem, você não achou também Eu não Aí não dá, né Tem uma pistola Aí não dá, né Dois ao mesmo tempo aí, jogando sem armas É pedir pra ganhar, né, o jogo Né Mano, eu só achei carregador, velho Acabei de achar uma escopeta Pra você não falar que é mentira Só tô com um canhão de mão aqui, mano Ah, achei dois Um canhão de mão, um revólver Tem bala de 5,5,6 aqui, mas Aqui eu coloquei uma bala de 5,5,6 aqui Pega, ué Peguei, só porque tu mandou Senão eu não pegava não, sou ruim Toma Mano, eu só tô usando o 7,62 nos meus coisas aqui, velho Tô de K98, tô de revólver E AKM, já, já achei E mochila 2, mochila 3, na verdade E eu gostei A K98 é aquela que você gosta de jogar, não é? K3, mano Isso É a sniper Eu, mano, eu tava jogando Tava jogando não, né Eu assisti um vídeo que eu joguei do PUBG Que eu postei até no canal Eu tava vendo que eu tava jogando e tal E eu passei por uma cara, não lembrei de você, velho Nossa Eu passei por uma cara no chão e não peguei, tá ligado? Eu tava de... Como é que chama aquela arma, velho? É a... Aqui não tem mira, aqui no jogo Tem alguém aqui, isso É, pô, aquela que ela não tem mira, tá ligado? No jogo Não tem mira no jogo É, pô, como é que chama aquela arma que não... Ah, Thompson Thompson Ah, tá, entendi Então, daí eu tava com ela, tá ligado? Jogando E aí eu lembro que eu ainda... Eu lembro que não, né Eu não vi dia ainda comentava, tipo Mano, bugou meu... Mano Deu outro cara aqui, mano Eu tô no prédio Deve ser eu que se eu tô confundido Não, 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 não Eu vi o passo muito forte Peraí Peraí, tem mesmo Peraí, para, para Tem aqui no prédio É, aqui para a direita Tá, resumindo Aí eu achei ela aqui no chão E não peguei Passei direto Tava de Thompson E AKM Se eu não me engano Caraca, se o Luca tivesse jogando Ele ia ficar Doido Eu acho que a gente tá brisando Eu acho que não tem nada Então, do nada O barulho some Quando eu nasci a minha mãe Não tinha leite Fernando e suas músicas Sempre Não, agora tem mesmo Agora tem mesmo Tem mesmo O garoto que mata muito Nada, tinha nada Tinha nada Peraí, eu acho que eu tô Eu vi alguma coisa na rua Eu vim correndo para te ajudar Eu não tenho certeza Que é alguém Não, não era ninguém Mano, tem uma granada aqui É, eu tô com duas Já, pode pegar Não, eu não gosto de jogar nada Sou ruim Ó, pega a capa 2 aqui Tem aqui Eu acho que eu tô Não tô não De capa 2 Já tô Tá, tá Pra tu ver se tu tá De capa 2 Ou Qualquer capa É só tu ver na Sabe do lado das tuas armas? No lado esquerdo Dá pra ver que tem Um capacete E um colete Ali Tá vendo que tem Um risquinho Amarelo Mano, sinceramente Não tem, velho Eu tô vendo Só mochila Com duas barrinhas Ah tá Sim, verdade Verdade Eu achei Eu tô com um capa 2 Esse é o nível Do teu capacete Do teu colete Beleza Agora eu já não entendi Vem de aprendendo O pub também é uma escola Claro E eu sou o professor Será que a gente A gente Só caiu a gente aqui Mano Só Só caiu a gente E tamo safe Caiu pra nós Na verdade Dá até pra gente Ficar aqui Ou ir lá Nos contêiner Também É arriscado Mas dá Meu Deus Não dá Ah, agora deu Caraca Tô luteando pra caraca Às vezes o pubg Dá uma louca, cara Não dá pra pular Os bagulho, mano Ah sim Isso aconteceu Uma granada Véi Eu tenho Eu quero Eu quero Tá no prédio Sim Pera de onde eu tô Red Bull também Ó, tem Tem M4 aqui Acho que tu gosta mais da M16 Não Não, eu vou pegar essa M4 M4 é aquela que dá o tiro sequencial, né? Três tiras, não é? Não, essa é a M16 É de combo Achou uma escara Tem outro cara aqui Não sei se eu pego ela Ouvi, ouvi Caraca Que isso, bot? Mano, tem outro Tem outro Nossa, hoje eu tô bem, hein? Meu amigo Eu tenho muita munição, véi Cinco munição, pô Achei uma M16 Não, tá no cara Isso Essa é a M16 A M4 é a automática Nossa, cara Eu tô dando umas bugadas Tem energético? Tem Me empresta um só Pega aí Pega aí Deu umas balas fora aqui Essa casinha com silenciador aqui Ficou massa O que com silenciador? Casinha? Ah, cá Ah, casinha Tá, entendi A casinha com silenciador É você que tá aqui No meu prédio Tô Cê não tem pra onde ir não, véi Tá em cima Tô lutando, pô Eu vou lutear mais a cidade em si, véi Onde você tá luteando o prédio, mano Lutei os prédios aqui Não, então Lutei os prédios Eu vou lutear os outros Negócio ali Eu vou lutear ali Onde eu marquei Preciso de munição ainda, cara Quê? Preciso de munição ainda Munição do quê? 762 762? Tô com 60 aqui pra Quer que pega? Por favor Pronto, peguei Caralho Peguei mais Minha 4x M4 Deixa eu trocar M4 Eu vou jogar de M4 Na moral M4 é automática Tá só pra Tem capacete 3 aqui Ah, essa daqui é top, mano Essa arma aqui, pô Capacete 3 aqui, ó Fernando Tô indo pra aí Eu tenho suprimentos Esse prédio aqui, tá no primeiro andar Olha o Red Bullzinho aqui No segundo Nesse que eu tô aqui Não quis o Red Bull, não? Não, pode pegar É no terceiro andar É capacete que cê viu? Isso É no apartamento que não tem porta Achei Cara aqui Caralho, eu bati a mão errada no teclado Aí, ó Derrubei Pô, não é? Põe, empresta o silenciador aí, pô Caralho, eu gostei muito desse bagulho aqui Tem outro Boa garoto Põe, garoto Prendi com o professor, né, mano Nada de bom Nada de bom Ah, você quer as balas aqui que eu tô? Ou a bala da... Uhum Vou pegar um aqui, peraí 7.62, né? Isso Vou jogar 100 aqui no chão, tô Pelo Cara, tamo safe de novo, véi A gente é a safe zone, né, mano Claro A gente é a safe zone, pra falar a verdade Uhum Yes Safe zone, chique, madafosca, não é, mole? Acabou de morrer um alemão ali, véi What? É, ué Morreu pro gás, o cara Morreu pro primeiro gás, pra falar a verdade Caraca, entrei num lugar que não tem loot, véi Na real, não tem loot Nada Fomos estilo 2, até agora E bandage Caralho, às vezes eu sou passo Meu próprio passo, cara Os sopaços no pop-g Veja a porta abrir Um abajuco de carne Tá com a visita aí, então, é? Uhum Fica assim, né, mole? Recebe visita Pobre já, foda, vira zona Cruzão, véi Eu sou teu mestre, pô Sou teu professor, cara Só que eu não rooti ainda, hein, bud Achei outro red Red boot Será que eles ganham alguma coisa? Tipo, colocando Opa, achei mais bala Balança Balança Tem um presente aqui pra você, mano Tô sentindo que a gente vai ganhar essa, velho Também, mano A safe tá fechando muito na gente, cara E fechar aqui de novo, véi A gente fica aqui, mano Tô falando de presente Não sei não Aqui, ó É É isso aqui, ó Posso dropar? Joga Aqui, ó Onde não tem loot, ó Véi, se eu te falar Aê, garoto Se eu te falar que eu tenho 5 desses Cê me deu mais um Então agora eu tenho 6 Tá, então me dá 1 Me dá 1 que eu tenho 4 Aí nós fico com 5 Nossa, que conta maravilhosa, hein Olá Além de ensinar pub Você ensina matemática, cara Você é muito inteligente, velho Obrigado Fica assim, né, cara Mano, tem silenciador aqui, ó De quê? De SM Eu sei que você gosta de jogar de SM Não, não Ó o cara aqui no meio da rua É bot Eu mato a bot, cara Cara, tu me ofende desse jeito Não, mas é pra você melhorar, entendeu? Ah, você mata muito bot Você tem que matar mais gente Não, não mate pessoas Tá É feio Peraí, você falou pra eu matar pessoas Agora não é? Ó, silenciador de sniper Não Pessoa na caixa Opa, eu quero, eu quero, eu quero Nossa, agora safe Vou pegar Tem outro cara aqui, ó Peraí, vem pra cá Vou tentar marcar aqui no mapa pra você Não, tô aqui do teu lado, pô Marquei ele no mapa Ó Um abajur Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar isso aqui E nós vamos vazar Nossa, agora a safe trollou a gente, né, mano Uhum Bora, 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 bora Já tô indo, meu irmão Só tô indo Eu já tô no Let's Go Do Rabo Onde tá o airdrop, mano Provavelmente o airdrop tá caindo dentro da safe Então tá um pouquinho longe, hein, mano É Peraí que tem um neguinho aqui, véi Não, só um Só uma na panela Eita porra, tá vindo um cara aqui, mano Só três de ti Ah, é, é cara mesmo Boa, garoto Cadê? O matador de bola Mano, vamos pegar esse carro e vamos vazar Vai, 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 vai Pilota ele Bora, 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 bora Peraí, peraí Não, esse é o segundo gaspo Não, não sei Peraí, eu preciso de um Preciso de uma mira, Fernando Mira tem o que que você quer? Tem quatro X aqui Oito X Aí é foda, né, mano Esse cara tem, esse cara tem, esse cara tem Peraí Vai, pilota você aí, mano Não, 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 não Você tá no computador? Eu tô muito ruim de pilotar hoje Vamos, vamos Vai, então bora, bora, bora Bora Bem que o cara tinha oito X, vai Uma puta cagada, velho Eu vi os caras Eu vi um bagulho na ponte, tá ligado Eu falei É, pá, aquele carro deve tá se mexendo, mano Aí eu vi o carro se aproximando Aí eu peguei e comecei a atirar Aí eu vi, mano Que ele realmente tava vindo pra cima Mano, o que você acha que a gente ia atravessar a ponte já pra direitinha, velho? Ah, vai fechar aqui, né? Uhum Vamos, vamos a pé aqui, Fernando Tem cara ali, ó É, E Cara no E, cara no E Eu vi, eu vi Eu acertei dois tiros, janei, desfila da puta, velho Nossa É Como sempre, eu nunca quase tenho energético, velho Eu tenho Não, eu tenho um analgésico aqui, então Suave Vou tentar usar aqui, mano Peraí Ai, já vem Tomar o remedinho Que faz bem pra saúde Você toma o remédio, mas nem abre ele, né, mano Mano, sabe quantas pessoas tá viva, velho? Nossa Pois é Tá de sacanagem com a minha cara Esses caras são muito camper, velho Tá gravando, né? Tô Não é possível Nossa senhora Mano, é sério, cara Isso vai dar um trabalho Ó lá, achei um cara ali, ó Lá do outro lado do rio Derrubou Ah, derrubou bem na hora Tá, deu mais uma, só mais um Isso Aí outro cara ali é bot Só que me faltava ser tudo de bot, né, mano Invencível, mano As costas, Luca As costas, Luca Eu sei, eu sei, eu sei Eu vi Achei, achei o cara Achei o cara Tá lá na montanha Aham Dei uma Ô louco, aí sim Boa, caralho Nossa A cara tá muito bugada, mano Quer dizer, não é que tá bugada Ela tá muito ruim Nossa, bateram um panelo ali Uma 4x No meio d'água, no meio d'água, mano Travessando ali, ó Não é bote Não é bote, não é bote Ah, vi, vi Peguei Boa Tava sozinho, tava sozinho Ó lá, lá no fundão Vamos aproveitar Vamos aproveitar essa guerra aí Se você tiver vendo, me avisa, mano Estão Acho que eles tão brigando lá pelo Drop, tá ligado Sim Pra você, caralho Que susto, velho Lá em cima da montanha Lá, lá Vocês tão melhor Ah, não acredito nisso, cara Tá aqui na 75 Achei Olha, velho Foi HS O cara não morreu, mano Tem outro Tava descendo, Luca É isso Outro descendo Ele tá aqui embaixo Vê que eu não tô na tua visão Ele tava aqui embaixo Tipo 105 Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo Tá silenciado Matou Mano, eu tô dando uma avançada Mano, é só bot na parada Sim, sim O cara deve tá atrás do skipinho ali, mano Tá, então Ele tava descendo pra lá Ó, derrubou lá no fundão Tô vendo aqui, ó Tipo 120 Tá, tô vendo Não, não, tira Dei uma Não, não, tira Não, não, tira Eu tô silenciado Dei outra Meu Deus do céu Foi Tá rolando tira aqui na frente Boa Peguei Boa, mano Aqui, na minha esquerda Mano, só tem uma dupla, velho Tomara que não seja Bot Achei Dei uma 165 Na pedra Boa, boa Mais uma, mais uma Mano, não acredito que é bot, velho O último deve ser bot, então Não quer separar? Eu vou lá em cima da montanha Cuidado pra não morrer lá, cara Mano, aqui a gente tá dentro da safe Enfim Esse cara deve estar camperando, mano Pois é, vamos Ou o cara é bot ou ele tá camperando, mesmo Achei Tava no meio da água Nossa senhora Tava atravessando Boa Não, a maioria era bot, né, velho A maioria era bot Que bosta Mas valeu Vai dar um vídeo Tava no meio da água 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 Tava no meio da água